Vamos lá, então, para a nossa aula 4. Vamos falar de partícula TO, sem mais uma partícula, e conjunção SOSHITE. O que elas têm em comum? Vou dizer, é esta letrinha aqui, E. Como assim, TO nem tem E, né? É o E do português, mas tá? Então, é essa adição. Então, isso que vai acontecer, é uma adição. Partícula TO vai funcionar como se fosse um E, né? Plantas e animais, sei lá, esse E, né? Azul e branco, tá? E uma conjunção, a outra conjunção, que é o SOSHITE, não é exatamente uma partícula, não é, na verdade, uma partícula, é uma conjunção. SOSHITE também significa E, mas é usado de uma outra forma. Vamos ver. E além dessa, tem uma outra forma, que é o E, com verbos e adjetivos. A gente vai ver depois, tá? Vamos ver, então. Jiogo-san disse assim no diálogo. Ishikawa-san, go kazu-ku wa nannin desu ka? Ishikawa-san, go kazu-ku wa nannin desu ka? E ela respondeu, go nin desu. Go nin, tá? São cinco pessoas. Chichi-to-haha, ane-to-ani, SOSHITE, watashi. Então, vimos aqui, ó, TO, TO, I, SOSHITE, né? Todos têm o sentido de E, né? Essa adição de alguma coisa. Então, ele pergunta, né? A sua família, quantas pessoas são, né? Somos em cinco. São cinco. Chichi-to-haha, pai e mãe, ane-to-ani, né? Irmã mais velha e irmão mais velho, SOSHITE, watashi, e eu. Ué, por que que não poderia usar aqui? Ani-to-atashi. Até poderia, mas fica estranho, sabe? Aqui também poderia ficar só assim. Vejam que tem vírgulas, né? Chichi-ha-ane, ane, SOSHITE, watashi. Poderia, tá? Então, o que que será que tá acontecendo? Vamos ver. Por que que foi usado TO aqui e aqui SOSHITE, tá? E por que que aqui não tá SOSHITE? Vem aqui. Antes disso, vamos ver mais uma frase pra gente ver todas, né? Jogo-san no kazoku-wa, né? E quanto a sua família? Watashi-tachi wa san-in desu. Chichi-to, ha-ha-to, boku-desu. Ué, aqui ele usa TO e TO. Ué, e por que que lá não? Hummm... Vamos ver. A gente vai ler isso aqui e vai voltar lá nas duas frases. O TO, né? Essa partícula TO, ela é usada como um E entre substantivos. Substantivos, né? Então, por exemplo, maçã e uva. Lembra que eu falei? Planta e animal. Azul e branco. Acho que era isso. Então, RE. Isso aqui é RE, tá? Que é exemplo. Cande de exemplo. RINGO-TO, BUDO, RINGO-TO, BUDO. Poderia falar RINGO-TO, PAINAPULU. Ou YOKO-ONION. Então, RINGO-TO, BUDO. MASA e UVA. O que é? RINGO e BUDO. São dois substantivos. Poderia ser nomes também, né? FULANO e CICLANO. Mãe e PAI também, né? Não são nomes exatamente, mas são pronomes substantivos. Ok? Então, RINGO-TO, BUDO. E o SOSTE, ele é usado como um E também no último elemento da lista. Uma lista com vários elementos. Ou no início da frase. Tá? Aí é como além disso. SOSTE. Por isso que é uma conjunção. Então, por exemplo, RINGO-TO, A, B, C, SOSTE, D. PAI, MÃE, IRMÃO e EU. Lá no caso da Hiroko-san, ela usou até uns TO. Aquilo foi meio que opcional, só para separar, né? PAI, MÃE, IRMÃO, IRMÃO e EU. A gente vai voltar lá, daqui a pouquinho. KAWAII DESU, SOSTE, YASASHI DESU. Tá? Então, o que aconteceu? Eu estou falando uma informação aqui. É bonitinho. E além disso, né? E, YASASHI, é bonzinho. Tá? Então, esse SOSTE, ele está vindo depois do quê? De um ponto. A gente encerrou a sentença aqui, né? E continua uma nova com o SOSTE. Então, é bonitinho. E, além disso, além de bonitinho, E, YASASHI, é bonzinho. E aqui, KORE TABETAI. KORE TABETAI. Isso aqui é o canjo de TABERU, né? De COMER. KORE TABETAI. EU QUERO COMER. Isso aqui. TABETAI, EU QUERO COMER. KORE TABETAI DESU. Vamos falar. KORE TABETAI. Informalmente. KORE TABETAI. SOSTE, SORE NOMITAI. Eu chego no restaurante, assim, KORE TABETAI. SOSTE, SORE NOMITAI. Ou, sei lá, o que a outra pessoa está bebendo ali. NOMITAI vem de NOMU BEBER. QUERO BEBER. Então, eu quero comer isto. E, além disso, quero beber aquilo. Então, esse SOSTE está funcionando como um E. Está adicionando uma sentença nova. Não posso falar TOU. TOU. Não, tá? TOU só dentro de uma frase para indicar a soma de dois substantivos. Ou mais de um, né? Então, voltando aqui nas frases. Por exemplo, aqui mais de um, né? Ele falou CHICHITO, HAHATO, BOKU. Ele poderia ter falado só CHICHI, HAHATO, SOSTE, BOKU. Poderia, tá? Então, pai, mãe e eu. O SOSTE funciona dessa forma. Então, no último elemento da lista. É que nem quando a gente fala no português, né? Maçã, uva, laranja, E, beterraba. Sei lá. Então, o E é só no último elemento. Não coloca vírgula em todos. Nem E em todos, né? Maçã, E, uva, E, abacaxi, E. E aqui, quando a Ishikawa-san falou CHICHITO, HAHATO, ANETO, ANI. Ela só colocou esse TO para separar esses dois duplinhas, sabe? Mas poderia ter falado sem problema algum. CHICHI, HAHATO, ANE, ANI, SOSTE, BOKU. Tá? Poderia. Só não poderia colocar TO aqui. Fica meio estranho, tá? ANE, é... CHICHI, HAHATO, ANE, ANI, BOKU. O ATACHI. Não. O TO parece que está dando mãozinhas, sabe? Parece que você está dando a mãozinha só para o ANI. E o resto ficou assim, ah, pai, mãe, irmã. Irmão mais velho e eu, sabe? Parece que você está fazendo isso. Então, não. Só está elencando o SHICHITO, ATACHI. Tá? É mais natural. Entendido isso, vamos para alguns outros exemplos fofos. Então, GATO e CACHORO, né? NECOTO, INU. NECOTO, INU. ELEFANTE e GIRASA. ZOO TO, KIRIN. ZOO TO, KIRIN. ZOO TO, KIRIN. Tá? E atenção que toda partícula vem grudada na palavra anterior. Por isso que, às vezes, a gente escreve o TO, né? Essas partículas com esse risquinho, tá? Porque ele sempre está grudado com uma outra palavra. E aqui, OTOKO NO HITO TO ONNA NO HITO. Tá? HITO. Só o HITO que ficou com o furigana. OTOKO, né? OTOKO NO HITO. Então, seria um homem. E ONNA NO HITO, uma mulher. Uma pessoa que é mulher. Esse NO, tá? Não é o NO de posse que a gente acabou de ver. Tem um uso um pouco diferente. A gente não fala assim, uma pessoa do homem. Não é nem uma pessoa da mulher. É uma pessoa que é mulher. É usada dessa forma também. Mas isso não vem ao caso agora. Entendo que OTOKO NO HITO e ONNA NO HITO é uma palavra pronta pra dizer que é uma pessoa do sexo masculino ou pessoa do sexo feminino, tá? E aqui, KIRISHI TO KANOJO. KIRISHI, namorado. E KANOJO, namorado. KIRISHI TO KANOJO. E aqui, vamos juntar dois países, será? Ou dois idiomas. Como é que eu liso aqui? NANIGO GA DECIMASUKA? NANIGO GA DECIMASUKA? PORTUGALU GO TO EIGO GA DECIMASU. Então, estamos juntando esses dois, né? PORTUGALU GO TO EIGO GA DECIMASU. É o que eu consigo falar. Então, eu posso juntar desta forma, né? Não preciso falar PORTUGALU GO GA DECIMASU. É, EIGO GA DECIMASU. EIGO MO DECIMASU. Posso juntar com TO. Se eu falo mais de um idioma, como é que vai ficar? Aqui é uma das opções, tá? NANIGO GA DECIMASUKA? EIGO GA DECIMASU. PORTUGALU GO TO EIGO GA DECIMASU. SOCHITE, E, além disso, SUPENGO GA SUKOSHI DECIMASU. Eu consigo falar o quê? Um pouco. E é possível SUKOSHI. SUKOSHI, um pouco. Mas eu poderia juntar, assim, PORTUGALU GO EIGO, SOCHITE, SUPENGO GA DECIMASU. É isso se entrasse na categoria de falar bem, né? Não consegue. É que aqui é a pessoa que se separar, porque o SUPENGO, SUKOSHI DECIMASU, né? SUKOSHI, um pouco. Só um pouco. Aí, aqui, bonitinho e bonzinho. A gente falou sobre isso em algumas telas antes, né? KAWAII, YASASHI, né? Como é que a gente juntou? KAWAII DESU. SOCHITE, YASASHI. A gente separou com SOSHITE. A gente não pode falar KAWAII, TO, YASASHI. Não pode. Da, né? KAWAII e YASASHI não podem ser juntados com TO, porque não são substantivos. São adjetivos, tá? Então, isso aqui a gente vai ver depois, tá? Por enquanto, eu vou só mostrar como que é, mas vai ter uma aula específica sobre isso logo mais, tá? Então, KONO NECO, KONO NECO, ESTE GATO, KONO NECO TO INU, WAH? Então, ESTE GATO e KACHORO, tá? O KONO tá ligado a todos esses aqui, tá? ESTE GATO e KACHORO, ESTE GATO e KACHORO, né? ESTE GATO e ESTE KACHORO, WAH? KAWAII DESU. KAWAII, FOFO. SOCHITE, TOTEMO YASASHI DESU. E, além disso, são muito YASASHI, são muito bonzinhos, né? Percebe-se. Mas, se eu quero juntar tudo isso aqui pra não ficar falando KAWAII DESU, né? YASASHI DESU. Então, KONO NECO TO INU WA KAWAIKU TE TOTEMO YASASHI DESU. KAWAIKU TE YASASHI. Então, o KAWAII vai perder um I e vai virar KUTE, tá? KUTE, YASASHI DESU. É assim que a gente vai juntar dois adjetivos, tá bom? E também não é muito diferente pra juntar verbos também.